Salve salve amigo pescador! Beleza pessoal? Tranquilo! Desci agora aqui na beira do Atibaia, tá um frio danado aqui, domingo, fim de tarde, amigo meu falou, dá uma descidinha lá que tá saindo uns piaus flamengo bem grande, peixe bom, então vou dar uma descida lá, vamos ver o que tá saindo, só pega peixe quem tá pescando né, ficar em casa, assistindo televisão, assistindo Faustão, ninguém merece né, tô melhor tá aqui na beira do rio e pescar um piaus flamengo pra vocês assistirem aí no canal, curem balocos neles, vamos pegar um lá! Ó pessoal, enquanto as varas estão na espera aqui, eu queria mostrar uma coisa interessante pra vocês, tá formando banco de areia aqui, na plataforma de pesca, isso só aconteceu em 2014, naquela seca do Cantareira, tá, o rio tá muito baixo, geralmente aqui, a água fica aqui ó, nessa parte de pedra aqui embaixo, nessa laje aqui, ela desceu mais de 70 centímetros, isso é muita água faltando no rio ó, aquelas pedras do canto ali ó, geralmente ficam submersas, que vem a chuva de setembro, pelo amor de Deus, nesse exato momento, o Atibaia tá com 7 metros cúbicos aqui na captação de valinhos, é muito pouco, ele deveria tá com 12 nessa época do ano, em agosto, eles tiram 4 metros cúbicos ali embaixo ó, sobra 3, isso é muito pouco. Ô piabão, beleza? Olha aí, isso aqui se chama Piava, igual o Flamengo gigante, uma vez Flamengo, sempre está pego, bicho lindo demais, isso aqui é uma matriz pessoal, sabe qual que é o destino dela? Voltar pro rio, panela? Jamais, esse peixe aqui é nativo, o lugar dele é no rio, sabe qual que é o segredo? Preservar, por isso que a gente vai ter pra gente pescar no futuro, bora soltar ela lá pessoal? Vamos soltar ela, vai reproduzir, vai? Bora! Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado bastante do nosso Piau Flamengo, hoje o dia tá muito frio, condições adversas extremas aí, vento, o rio baixo, baixo, então é meio difícil, mas que venha setembro e outubro e as piaparas e os curimbas aqui desse meu maravilhoso rio Atibá, hein? Não deixa de acompanhar o canal aí, curimba louco neles! Até mais amigo pescador! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?